Boa tarde a todos. Eu sou o Verbelga do Pantanal. A gente veio bem representado aí, com os nossos camaradas aí da nossa ocupação. E, assim, eu faço algumas músicas, contando a história do nosso bairro, do nosso dia a dia. E essa música que eu fiz, ela tem umas 15 partes, né? E, como o Tempo É Escaço, eu vou tocar somente cinco. Então, ela fala do pesqueiro que a gente tem, dos campos de futebol, das igrejas, dos botecos, da nossa gente, do nosso dia a dia. E a música se chama Lar do Cilar. E fala até da Estrada do Urubu, que é uma estrada que tem lá perto, abandonada pelo poder público. Batas, correntes, enguiço, orelha de frade, na cerca eu vi. Ganços de aço, motor retumbante, galinha nojico a dormir. Pesqueiro abandonado, campos improvisados. Mas Jesus não vai nos deixar, porque aqui tem igreja pra tudo que é lado. Não existe nada mais lindo, mesmo que eu vá de norte a sul. Poesia não tá na gizeli, tá na lua, que em noite inspirada vai alumiando a Estrada do Urubu. Gato vadia, observa o cachimbo soprando a fumaça da paz. Pinga pro santo, marola pro coco, a felicidade nos traz. Ferro, fofoca, fogueira, blasfêmia, fé, choradeira. Esgoto, aberto, detrito, cercado de chão, que é só lama ou poeira. Não existe nada mais lindo, mesmo que eu vá de norte a sul. Poesia não tá na gizeli, tá na lua, que em noite inspirada vai alumiando a Estrada do Urubu. Rosa tão negra num beijo celeste diz não dá tutu reciclar. Por um espoco, pipoco, rebentam no alto se o timão ganhar. Cachoeira e tá água assava, nem roupa suja lava. Tucano fazendo dilúvio, sem arca o nosso tormento agrava. Não existe nada mais lindo, mesmo que eu vá de norte a sul. Poesia não tá na gizeli, tá na lua, que em noite inspirada vai alumiando a Estrada do Urubu. Posso até confessar como é doce meu lar, que mais posso dizer o isolamento imposto pelos tubarões só nos faz perceber o doce que não alimenta, que até meu povo comenta. É como chupar manga verde lascada de sal, mais limão e pimenta. Não existe nada mais lindo, mesmo que eu vá de norte a sul. Poesia não tá na gizeli, tá na lua, que em noite inspirada vai alumiando a Estrada do Urubu. Vaca pastando goiaba no mato, sacia quem tá por aqui. Nosso Tietê vagapodre, tão morto que já não dá nem lambari. Irmão sofrendo no grampo, cá fora não temos trampo. Menino levado, coiceado por cavalo branco na beira do campo. Não existe nada mais lindo, mesmo que eu vá de norte a sul. Poesia não tá na gizeli, tá na lua, que em noite inspirada vai alumiando a Estrada do Urubu. Mesmo que eu vá de norte a sul. Poesia não tá na gizeli, tá na lua, que em noite inspirada vai alumiando a Estrada do Urubu. Eu quero agradecer a todos aqui pela oportunidade, né? E dar prosseguimento aí. Muito obrigado. E aí Vamos lá.